A cada vez que o coração pulsa E eu sinto em mim o teu carinho Tua compaixão dia a dia renova Agradeço por ouvir todo o meu clamor Grato eu sou por ter irmãos Que sem cessar estão em oração Pela justiça que queres que conheçamos Tua obra insondável E eu agradeço Tu és um amor que permanece Na tristeza tu és a felicidade Tu és a esperança em tempo de angústia E agradeço o Pai por sempre me cuidar Tua palavra é o que me desconforto Minha alegria é teu mandamento E eu declaro-te este meu dedo Que aqui tu estejas para sempre comigo Tu és o amor que permanece Que na tristeza tu és a felicidade Tu és a esperança em tempo de angústia Te amo E agradeço o Pai por sempre me cuidar E lá no novo céu A tua cidade Espero que chegue Espero que chegue O meu humilde ser Sonho com a união E toda a irmandade E contigo está Para todos 永久 E contigo está Para todos E contigo está Para todas Para todas Obrigado.